E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o tal das instabilidades, os erros que acontecem aí nos bancos digitais, principalmente nos bancos digitais, mas isso também ocorre muito nos bancos tradicionais. E hoje, eu estou falando hoje dia 25 de julho, a gente tem aí muitos relatos e reclamações dos clientes do Santander Brasil. Nós vamos falar sobre isso hoje, inclusive eu já estou aqui com o meu smartphone e vou tentar acessar minha conta do Santander. Os principais blogs, sites e notícias que eu sou cadastrado, sim pessoal, eu ainda curto ler esse tipo de site, de blog, essas coisas. Eu sou muito fã, gosto bastante, um leitor muito frequente dessas notícias. Inclusive, boa parte das notícias que eu trago para vocês vêm de sites de informações, inclusive agora a gente também tem o nosso site lá, o www.investicardemais.com.br e a gente tem parceria também com o seu crédito aqui, .com.br. Vocês podem procurar um desses veículos aí e ver informações que a gente posta. Eu não tenho muito tempo para postar informações nesses sites, tá? O seu crédito é uma parceria minha com outros youtubers aqui da plataforma. A gente está criando ainda basicamente aí esse layout, esse veículo de informação para estar trazendo informações para aquele público que curte ainda ver informações na internet, tá? Então bora lá! Galera, olha só, quero deixar um alô especial para todos vocês que estão assistindo a gente aí do Nordeste do Brasil, tá? Que sempre acompanham o nosso canal, o canal Investicário, muito obrigado de coração. Por que eu estou falando isso especificamente para você que é do Nordeste? Porque pessoal, a galera do Nordeste, cerca de 70% das visualizações da gente vem aí do Nordeste. Como é que eu sei disso? O YouTube nos dá essas informações, pessoal. Público por faixa etária, ele dá informação do público por sexo masculino e feminino, ele dá informações de regionais, do país, tá? Inclusive até os países no exterior que assistem, acompanham o conteúdo da gente aí. A gente tem aqui o YouTube, ele disponibiliza tudo isso para a gente. Então muito obrigado a todos vocês aí do Nordeste por sempre estar participando aí do nosso conteúdo, tá? Bora lá, gente! Estou aqui com os meus smartphones, eu vou abrir aqui a minha conta do Banco Santander para a gente ver se de fato as informações são verídicas que o banco está apresentando instabilidade. Possa ser que já resolveram, mas praticamente hoje mais cedo pela manhã, né? Estou gravando duas horas da tarde e ele estava com esse problema. Então estou aqui já na página principal, vou clicar aqui em acessar a minha conta. E está aí, pessoal! De cara aparece o aviso, né? Estamos trabalhando para que você possa voltar logo a utilizar nosso aplicativo Retorne em Breve. Não dá para fazer nada, é só clicar em OK e se tentar entrar novamente, ó, ele vai dar a mesma falha, tá? Então é algo assim que, sei lá, pessoal, deixa a gente meio conturbado essa questão de bancos sempre estarem aí em revezão para a questão de estarem fora do ar, né? Na sexta-feira a gente teve o Nubank, se eu não me engano, no sábado o Itaú passou por problemas também porque eu recebi aqui informações e até o Alec, amigo meu lá de Minas Gerais, entrou em contato comigo e disse que estava tentando fazer um Pix pelo Itaú, não estava aparecendo nem a opção de Pix lá no Itaú. Então, desde sexta-feira, basicamente, no final da quinta-feira, a gente está tendo esses problemas aí com muitos bancos, tanto bancos digitais quanto bancos tradicionais, apresentando problemas de estabilidade no que diz respeito ao Pix aí nos seus devidos aplicativos, tá? Se você gostou dessa nossa informação, é uma informação bem rápida, bem simples, a qualquer hora, a qualquer momento a gente traz mais informações e querendo mandar informação para a gente mande aqui neste e-mail, um desses e-mails aqui, você vai me encontrar e pode mandar a tua informação aí que a gente vai dar os créditos para você também, tá? Então, ó, fui!